Quanto vale o seu dinheiro? 9 horas, 21 minutos, hora oficial de Brasília. Controlar finanças em parceria pode ser um grande desafio. Será que optar por utilizar uma conta conjunta é a melhor opção? Hoje você vai conhecer os pós e os contras dessa decisão, no quanto vale o seu dinheiro aqui no Comando da Esperança. E para trazer esclarecimentos para todos nós, a gente conversa agora com o professor e economista Felipe Prado. Oi Felipe, é um prazer receber você aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio. Bom dia. Opa, bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite para a gente falar um pouco sobre finanças pessoais, sobre dinheiro. É uma satisfação sempre falar sobre as suas ações. Tá certo. E para começar, o que é e como funciona uma conta conjunta? Existem vários tipos? Fala para a gente, Felipe. Então, uma conta conjunta é aquela conta que envolve mais de um titular. Então, por exemplo, é muito comum essa conta entre um casal. Então, por exemplo, um marido e uma esposa, eles abrem uma conta, os dois são titulares daquela conta e os dois podem movimentar aquela conta. Então, basicamente, a conta conjunta, boa parte dos bancos oferece esse serviço. Alguns bancos desses mais modernos, aplicativos também oferecem. Então, ela é uma conta que é mais de um titular. Então, esse é o sentido da conta, o que significa que mais de uma pessoa pode movimentar. Porque quando a gente tem a conta individual, só você, que é o titular, pode movimentar. Ninguém mais pode movimentar, não sei se tenha, por exemplo, a figura do procurador. Mas a conta conjunta, não. Então, essa conta conjunta pode ser de cônjus. Há também conta conjunta de pessoas que podem abrir, que não precisam ter necessariamente um relacionamento familiar. Então, essas são as possibilidades que a gente tem hoje no mercado para ofertar esse serviço financeiro. E, Felipe, quais são as vantagens de se ter uma conta conjunta? As vantagens sempre são essas de movimentação. Claro que quando você tem, por exemplo, uma conta conjunta de um casal, isso facilita uma série de burocracias. Então, em determinado momento, por exemplo, imagina um membro da família que viaja ou que precisa movimentar a conta. Ou você tem a situação em que talvez um dos cônjus falece, né? Aí, se a conta for individual, existe um outro tipo de burocracia para o marido ou a esposa acessarem esse dinheiro. Então, assim, as vantagens é a comodidade de duas pessoas movimentarem o dinheiro sem nenhum problema legal, né? Porque, como os dois são titulares, então eles estão legalmente liberados para movimentar os recursos dessa conta. E, também, o que a gente pode pontuar para os nossos ouvintes, que é fundamental? Hoje, é claro que a gente tem as contas digitais, né? Que, às vezes, não cobram nada. Você tem um cartão de crédito grátis. Mas, muitas vezes, a vantagem da conta conjunta é que, por exemplo, um casal, em vez de abrir duas contas, abria uma. Então, economizava tarifa, economizava custos de cartão. Então, você também tinha uma vantagem financeira que favorecia uma economia que valia a pena. E, por isso, que a conta conjunta, enfim, é bem demandada no Brasil, né? Pelas instituições financeiras. As pessoas fazem bastante uso desse produto financeiro. E, Felipe, quais são as desvantagens, então? Olha, as desvantagens, elas são variadas. O que a gente pode destacar, as vantagens, é, por exemplo, a gente tem que lembrar que a conta conjunta, ela vai ter lá vinculada dois CPFs. Então, se um desses CPFs ficar inadimplente, ficar com o nome lá sujo, né? Consequentemente, o outro CPF vinculado vai ter dificuldades. E isso é como se fosse uma sociedade, né? Isso acontece com uma empresa também. Se você é sócio de uma empresa e a empresa está com dificuldade ou um sócio está com dificuldade, você também encontra determinadas dificuldades por conta desse CPF que pode estar inadimplente na praça. Então, assim, é preciso refletir bastante, né? Quais são as virtudes, né? Ou seja, se você tiver, por exemplo, um casal em que um tem uma renda fixa e o outro tem uma renda variável, talvez é preciso tomar um certo cuidado, porque quando o de renda variável tiver certa dificuldade, ele pode sujar o nome também do que tem a renda fixa. Então, é preciso imaginar isso e prever essa questão. Bom, você acompanhou aí, né, amiga ouvinte, na sintonia da Super Rede Boa Vantagem, amigo ouvinte, as vantagens e as desvantagens. Então, para finalizar, Felipe, eu gostaria que você passasse, assim, a sua orientação final para quem está pensando em abrir uma conta conjunta e em que a pessoa deve estar atenta antes de tomar essa decisão. Olha, acaba que essa é uma decisão que é individual, né? Vai depender das circunstâncias que a pessoa quer. Por exemplo, se um casal, ele quer ter apenas uma conta para simplificar a sua vida financeira, ser mais fácil para controlar o que cada um ganha e etc., é claro que a conta conjunta traz benefícios. Mas, se a gente for pensar também nas possíveis desvantagens, por exemplo, se você tem risco de uma separação, né? Então, a conta conjunta é igual uma sociedade, né? Você abre porque você imagina que aquele relacionamento vai perdurar por longo prazo. Então, é preciso avaliar isso de uma maneira conjunta. Então, assim, isso é uma decisão que cada um tem que avaliar, né? Cada um tem que ver as suas circunstâncias. Inclusive, tem, por exemplo, você pode abrir uma conta conjunta com a sua mãe, com o seu pai, com o seu tio, pode ter casos de amigos, né? Então, isso vai depender do qual é o objetivo da conta, né? Com quem você está abrindo, né? Qual é o nível de relacionamento que você tem com a pessoa que está junto com você. E, consequentemente, quais são as vantagens e desvantagens que podem dar, né? Para cada nome, né? Eu acho que o principal, para finalizar, é o seguinte. Pensar em abrir uma conta conjunta é pensar antes em ter um relacionamento de confiança com aquela pessoa que você vai abrir a conta, porque os dois vão poder movimentar os recursos, os dois vão poder transferir, sacar e etc. Então, confiança é, talvez, a palavra que faça com que a decisão de abrir ou não seja tomada. Então, eu acho que é, basicamente, isso que eu deixaria como dica para os nossos ouvintes. Tá certo. Olha, muito obrigada por sua participação aqui com a gente no Comando da Esperança, aqui no Quanto Vale o Seu Dinheiro, trazendo essas orientações tão importantes à nossa audiência, para que todos possam refletir, ver aí os pós, os contras e tomar uma decisão mais consciente. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação, tá? Eu que agradeço e muito obrigado mais uma vez. Eu vejo aí que os ouvintes utilizem essas dicas sempre quando for possível. Eu que agradeço mais uma vez compartilhar aí com vocês algumas dicas. Obrigado. A gente agradece mais uma vez. Muito obrigada. Que Deus abençoe sempre você e, claro, você que está na sintonia, para que você tome a decisão mais acertada, tá bom? Esse foi o Quanto Vale o Seu Dinheiro de hoje, onde a professora e economista Felipe Prado trouxe vários esclarecimentos sobre a conta conjunta. Quer trazer um tema, uma pergunta, uma dúvida sua sobre essas questões de finanças? 34-99-935-2894. Você traz o seu questionamento e a gente convida um profissional para trazer os esclarecimentos aqui na Super Rede. Boa vontade de rádio para você. Quanto Vale o Seu Dinheiro? Comando da Esperança